Vai assinar? É assim gente, sempre, é uma coisa que ele sempre faz, depois que ele faz um trabalho aqui, ele sempre deixa uma assinatura, é muito importante. Olha, dá até a pena de apagar, mas tem que apagar, só que, é o jeito dele mesmo assim, ele faz isso aqui e aí deixa, eu fico dias sem conseguir trazê-lo pra cá, né, infelizmente. Aí o que ele faz aqui, vira paisagem, mas quando chega gente aqui em casa, que vem, mas não apaga isso não, isso é lousa, tá registrada. Aí é onde estava a vantagem da lousa. Então, as pessoas não imaginam a importância pra quem tem essas restrições, né, essas dificuldades de, além de, às vezes, não querer fazer, e tudo é no seu tempo, né, porque a estreia dessa lousa, na época, foi à noite, eu esperei três dias pra ele estrear a lousa e ele resolveu um dia vir pra cá à noite, e fez um navio lindo, um transatlântico, que tá por aí na internet. Assim, mas eu não parava dentro de casa, né, eu usava quadro branco, tem muita coisa em quadro branco. Quando ele não parava mais dentro de casa, e tinha também outros problemas, eu precisava ter recursos também pra trazer de volta ao equilíbrio, era assim, papel espalhado nos corredores, em varanda e tudo, aí eu fiz uma lousa e depois eu fiz uma varanda, que é essa aqui, né, fui eu que fiz isso aqui também tudo, e fiz mais essa lousa, que é a lousa que eu tinha feito, ela ia atrás de mim, era no sol, e essa aqui, né, abrigo total de sol e chuva, né. É isso aí, ele já fez muita coisa linda nessa lousa, viu gente. Então é isso, gente, eu trouxe pra cá pensando em ensinar matemática, aí não deu certo, assim, matemática. Eu trabalhei com números um pouquinho mais, em datas históricas, né, que é do interesse, que são do interesse dele, né, a história é do interesse dele. Aí, depois, e ele começou a se escorar, se escorar, se escorar e queria abandonar. Foi, perguntou se podia fazer alguma coisa, né, livre, escolha livre, ele pode. Aí começou a fazer essa história aqui linda, ó, ele disse que ali é período da Revolução Industrial, aqui ele disse que é um polo industrial, aqui um trem lindo, lindo, tudo da época, né, e vai, aqui são barcos pesqueiros, e tem mais outras histórias aqui, é isso. Coisas do Matheus, né. E fazendo tudo isso aqui, eu pedi pra ele vestir uma camisa, vestiu pelo avesso.